Se você planta tomate, tome cuidado com a murcha bacteriana. O tomate é uma cultura muito sensível e está exposta a diversas doenças. A que falaremos hoje é a murcha bacteriana, causada pela bactéria Halstonia sulanasterum. Olá, eu sou o Gilberto Menino e muito bem-vindo ao canal Meninos Com Pico Agro. As murchas vasculares podem causar danos severos quando a quantidade de patógeno é muito grande no solo. E como elas podem durar muito tempo, às vezes o agricultor tem que abandonar a área por um período ou usar variedades resistentes para conseguir combater o patógeno. Essas murchas são caracterizadas pelo patógeno ocupar os vasos do chilema da planta, que é responsável por transportar água e nutrientes do solo. E eles produzem exudados viscosos que acabam interrompendo o fluxo do chilema de maneira parcial ou total. Por isso que a planta acaba murchando, pois não consegue mais absorver a água. Os sintomas aparecem inicialmente na parte superior da planta, nas horas mais quentes do dia, normalmente em reboleiras. Plantas com sintomas iniciais da doença podem recuperar a turgidez durante a noite ou em dia com temperatura mais amena. Porém a doença avança para a murcha permanente e a morte se as condições permanecerem favoráveis à doença. No caso do tomate, a gente tem dois fungos causadores de murcha, que são o Fusarium verticilium, e uma bactéria, que é a Halstonia solanaceum. Todas possuem sintomas similares, mas você pode descobrir se o seu tomate está sendo atacado por Halstonia ao fazer a corrida bacteriana. O que é isso? Simplesmente você pega um pedaço do caule do tomate, lembre-se de lavar bem para tirar o excesso de terra ou sujeira, corte e coloque num copo de água ou pote de vidro. Coloque uma luz sobre ele para visualizar melhor. E se desse corte começar a sair um líquido mais viscoso, como se fosse uma seiva ou algo assim, o seu tomate está infectado pela Halstonia. Esse líquido são os resultados produzidos por ela. Uma vez identificado o patógeno, você consegue alterar as medidas certas de controle e prevenção. Como eu sempre digo, prevenir é melhor do que ter que controlar. No caso das murchas, os patógenos conseguem sobreviver por muito tempo no solo, o que torna o seu controle mais difícil. Por isso, tenha em mente que a murcha bacteriana é favorecida por alta temperatura e alta umidade do solo. Verões chuvosos, cultivos irrigados, canos e gotejadores com vazamento proporcionam um molhamento excessivo, o que favorece a doença. Se as condições do ambiente forem favoráveis, não há agroquímico ou controle efetivo para essa doença. Por isso que geralmente os plantios de inverno conseguem escapar dela, mesmo com ela presente no solo, porque a temperatura será menor e também há menos água presente. No verão, você deve ter muito cuidado para não aumentar a umidade do local. E também ter o cuidado de escolher um plantio que não tenha sido contaminado anteriormente. Ou seja, verifique o histórico de doenças da área. Deve tomar cuidado se houve alguma outra solanácia plantada, como tomate, batata, pimentão, pois todos eles são hospedeiros dessa doença. A rotação de culturas é uma prática extremamente necessária e muito benéfica, não apenas para essa doença. Isso porque você reduz a população do patógeno por não ter um hospedeiro para ele. E pode até removê-lo completamente se a população dele na área já for baixa. E se você quiser complementar com solarização, ela é muito bem-vinda, pois além de controlar as doenças, ela também reduz o número de daninhas. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal para ajudar a promovê-lo ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.